Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e uma notícia muito boa, empréstimo do Bolsa Família, como funciona e quem tem direito. Lembra de todos vocês que o governo federal, por meio do Progredir, o programa, oferece uma linha de crédito atualmente, facilita para quem é beneficiário do Bolsa Família. Você sabia? Pois é, nesse vídeo que está apenas começando, você que é do Bolsa Família, tem dicas importantíssimas para você, de repente, quer ter seu próprio negócio, enfim, nessa onda de empréstimos de R$ 300, R$ 500 mil, você sabia que o empréstimo do Bolsa Família pode chegar até R$ 15 mil? É, até R$ 15 mil pode chegar sim, agora tem várias regras que eu vou mostrar para você. Bem, os beneficiários do Bolsa Família, além de ter direito ao auxílio financeiro, também podem realizar um empréstimo por meio do programa social. A opção de microcrédito está dentro do plano Progredir. O empréstimo do Bolsa Família pode chegar, inclusive, a R$ 15 mil. O programa Bolsa Família foi criado em 2003 pelo governo federal e atualmente conta com mais de 14,8 milhões de famílias inscritas em todo o Brasil. Serão abarcadas pela proposta os microempreendedores. O objetivo é gerar independência socioeconômica ao fortalecer o trabalho dos indivíduos. Dentro do plano existem propostas de qualificação profissional, apoio ao empreendedorismo, quem tem esse interesse, e também encaminhamento ao mercado de trabalho. Dessa forma, esse programa que chama Progredir, inclusive já falei isso em vídeos anteriores, só para você ter uma ideia, liberou R$ 4 bilhões para operações de microcrédito. Além dos empréstimos para o Bolsa Família, o Congresso Nacional também já estuda a alternativa como esse empréstimo. Empréstimo de até R$ 1 mil que a Caixa Econômica Federal já poderá disponibilizar no primeiro trimestre de 2021. E aí será disponibilizado pelo aplicativo Caixa Tem. Bem, também há outras alternativas do Bolsa Família, que é o auxílio creche, que poderá ser aprovado pelo presidente Jair Bolsonaro, que o auxílio creche vai permitir pagar até R$ 200 para as mães que colocarem seus filhos nas creches e forem trabalhar. Também R$ 52 por mês às crianças de 0 a 5 anos. E também prêmios de R$ 100 mensal e até R$ 1.000 anual a estudantes com bom desempenho escolar e esportivo. Alex, agora eu quero mais detalhes. Como funciona essa linha de crédito? Eu vou mostrar logo o programa, porque eu já tinha feito isso, já tinha falado sobre esse programa, mas muita gente tem interesse em saber como funciona toda essa questão, a questão sobre empréstimos. Vou mostrar para você, mas antes, deixa eu pedir uma coisa importante para você, é para você dar esse like aqui, aqui embaixo. Dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, sempre está nos acompanhando. Então faz isso, dá essa moralzinha, dá esse joinha, esse like aqui embaixo, tá bom? Desse outro lado aqui, é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Está vendo aqui o nome escreveu, esse destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal Campeão. Eu vou logo mostrar aqui o programa que o governo já tem atualmente, que é esse programa aqui. Presta atenção aí. É o Progredir. Só lembro que esse programa, vou deixar o link desse vídeo, vou deixar o link desse site para você que quer mais detalhes, para quem quer ser novo cadastrado ou quem já é cadastrado. Esse programa, o Progredir, propõe ações de incentivo ao empreendedorismo por meio do microcrédito produtivo, um empréstimo em dinheiro oferecido ao microempreendedor de baixa renda, baixa renda por instituições parceiras do Progredir, exclusivamente para melhorar, ampliar ou iniciar um negócio. Bem, vamos aos detalhes agora, para você que está ligado com a gente. Pessoal, é o seguinte, é o seguinte, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, a expectativa é que os empréstimos, para que faça parte do Bolsa Família, você que recebe a Bolsa Família e você também que está um card único, a expectativa é que os empréstimos beneficiem aproximadamente um milhão e meio de brasileiros. Para você ter uma ideia, esse ano de 2020 foram liberados 3,3 bilhões de reais até o mês de maio, para que os microempreendedores pudessem abrir os seus negócios. Para isso, o projeto concede empréstimos de até 15 mil, até 15 mil reais para os solicitantes que estejam devidamente inscritos e que possuam os dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que é o Cade Único. Bem, para solicitar o empréstimo do Bolsa Família, atenção, os beneficiários que atendam os seguintes requisitos, famílias devem ter renda mensal inferior a R$ 170,00 per capita, ou seja, por pessoa. Crianças e jovens do grupo familiar com idade entre 6 a 17 anos devem estar matriculadas nas escolas. Também famílias que participam das ações promovidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e o Combate à Fome, MDS, para a Saúde da Mulher. Alex, como é que funciona esse empréstimo do Bolsa Família? Eu faço parte do Bolsa Família, eu agora fiquei com interesse. Bem, só podem solicitar o crédito aquelas que estiverem inscritos, né? Aqueles que estiverem inscritos no Cadastro Único. Dessa forma, a primeira coisa que deve fazer é conferir se você encaixa em todos os critérios e então fazer o seu registro. Depois disso, você deve acessar o site, vou deixar o link desse site no final desse vídeo, aqui embaixo, no topo dos comentários, tá? Para você que tem interesse, para você ter mais informações, enfim. Depois que você acessar o site, esse link que eu vou deixar, você vai realizar o cadastro. Aí você vai solicitar o empréstimo do Bolsa Família. E aí você vai dizer se já é empreendedor ou pretende, ou pretende ser empreendedor. Bem, estando todas as informações dentro dos requisitos, os bancos que participam do programa irão avaliar os dados fornecidos e a partir dessas informações prestadas por você, solicitante, você que é do Bolsa Família, as instituições financeiras irão definir se é possível oferecer o microcrédito, dependendo do valor, dependendo de toda a sua situação. Repito, pode ser até R$ 15 mil, de acordo com esse plano que o governo federal já tem. Inclusive, já oferece essa linha de crédito facilitada para quem é beneficiário do Bolsa Família, tá? Agora, sobre os R$ 1.000, esse é um projeto que a Caixa Econômica Federal irá começar a disponibilizar, esse já é um novo, de R$ 300 até R$ 1.000, a partir do primeiro trimestre de 2021, usando o aplicativo Caixa Tem. Então, essa é uma nova forma de empréstimo. já é outra, essa de R$ 1.000, mas ainda não foi definido os juros, tá? Quanto a esse progredir que eu acabei de falar para você, esse já está funcionando. Então, você que tem interesse, estava questionando, Alex, tem que aguardar todo esse processo para que eu possa fazer, de repente, eu tenho interesse em ser empreendedor, quero abrir meu próprio negócio? Nesse caso, você já pode fazer a sua operação, entrar nesse site, nesse link, para você ter mais detalhes, ter mais informações, tá? Agora, se você não quiser esse, estiver aguardando os R$ 1.000, que é do Bolsa Família também, esse que é o da Caixa, esse ainda será definido o Regras e também os juros. Isso está previsto para o primeiro trimestre do próximo ano, tá bom? Deixa eu pedir uma coisa importante para você, nesse momento, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook, é importante que mais pessoas possam ser alcançadas com essas informações. Eu já vi muita gente querendo mais detalhes como funcionam esses benefícios, que já estão em funcionamento, tá? Então, esses já funcionam, empréstimos de R$ 200 até R$ 15 mil para quem é do Bolsa Família. Esse já funciona, que é através do plano do programa Progredir. E o outro empréstimo, o outro novo empréstimo dos R$ 1.000, que vai de R$ 200 até R$ 1.000, esse é da Caixa, que ainda será definido no primeiro trimestre, tá bom? Para a gente não confundir aí as coisas. São dois tipos de empréstimos, ok? Ambos beneficiam já, esse que eu falei do Progredir, já beneficia o beneficiário do Bolsa Família, quem é de Bolsa Família, e o outro novo empréstimo de R$ 1.000, ainda será definido, juros e também as regras, a partir do primeiro trimestre. Combinado? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook, é importante que mais pessoas possam receber essas informações, tá? Eu estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog, Blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, vai lá, Blog Alex Silva, não esquece, hein? Compartilha no seu grupo de WhatsApp e Facebook. Pessoal, abraço forte, obrigado pelo carinho e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Abertura Abertura